Vamos dançar esse reggae salvador! Balança aí! O trilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é lua cheia Ou um grito de dor que vem Do peito de quem amou alguém Ou é que me traz saudades de quem me beijou Que agora tá tão distante em outra linha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Cantem comigo! Como se eu fosse flor Você me cheira Ai, 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 ai Como se eu fosse flor Você me rega E nesse reggae eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Como se eu fosse flor Você me cheira Você me cheira Como se eu fosse flor Você me rega E nesse reggae eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Bota a mão lá em cima e dá esse reggae com mim O brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz o amor é lua cheia Um grito de dor que vem Do peito de quem amou Do peito de quem amou Alguém O reggae me dá saudades de quem me beijou E agora tá tão distante em outra linha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Cantem comigo! Alô Bahia! Oyy ! Alô Bahia! E a lua que você não meendeda Você drma E esse reggae eu vou A noite inteira E sozinho E assim eu faço drawing Como se eu fosse flor Você me rega E nesse regue eu vou A noite inteira Que maravilha Porque morrer de amor É brincadeira Como se eu fosse flor Você me chega Como se eu fosse flor Você me rega E nesse regue eu vou A noite inteira Que morrer de amor É brincadeira Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me rega E nesse regue eu vou A noite inteira Porque morrer de amor É brincadeira Caramba, passeada! Muito demais!